galera você quer tomar com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o molequeão gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GT Online no canal Marcão Gamer. Galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um novo método de como está fazendo o nosso Banded Merge, beleza rapaziada? Galera nesse método específico só dá para fazer com motos, motos mod, beleza? Vou só dar para fazer car to motos, passar tonagem de qualquer carro seu para motos, ok? Galera esse vídeo aqui que eu vi no canal do francês tá rapaziada? No canal Inacrindo é hoje cedo, pera aí vamos lá então, eu estou registrado como presidente do motoclube tá galera? Estou aqui no Xbox One, quem tá me ajudando aqui é o, eu não lembro rapaziada, mas salve aí meu parceiro. Rapaziada no Xbox eu sofri demais 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 para fazer, demorei demais para conseguir fazer rapaziada. Vamos ver aqui também na instalação ó, apertar Start vem aqui em configurações, controles e vamos prestar aqui também rapaziada, nosso módulo de mira diferente, beleza? Vamos prestar aqui de mira livre assistida, outra vai você precisar rapaziada, na nova geração e no PS4, tem o Anahuaco, na antiga geração igual ao Tua, não sei se tem, vamos estar iniciando agora a disparada, ok? Galera já vou dizendo para vocês que no método não é nada fácil, ok? Não é nada fácil, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter habilidade sem lembra, porque o método não é fácil, tá rapaziada? Galera, vamos iniciar a disparada aqui então, e no Xbox One rapaziada, tem que ter três amigos de preferência rapaziada, tem que ter o que vai iniciar a disparada com você aqui, a grande disparada e mais um que vai te enviar o convite da sessão, vocês vão entender lá pra frente, beleza? Galera, eu tentei fazer muitas, mas muitas vezes que tava dando errado, eu não vou usar tudo no vídeo, mas é muito grande né rapaziada? Galera, vamos restaurar a disparada então galerinha, restaurou aqui, beleza, aquele método de explodir o veículo não estava funcionando, infelizmente, ok? Já temos o novo método de car to car, mas ainda não foi lançado, ok? Assim que for lançado, eu consegui fazer o glitch certinho, vou postando pra vocês certinho, beleza? Vamos aqui então rapaziada, está indo nessa localização que eu estou indo nesse exato momento, beleza? Vamos lá então Galera, é meio esquisitão, glitch demais, funcional rapaziada, é meio difícil, tem que acertar o time, é um pouco difícil rapaziada, mas vocês vão conseguir Se eu conseguir, vocês conseguem também, fechou rapaziada? Vem aqui ó, nessa parede aqui, pera que eu to meio perdido aqui, é tudo igual as paredes Praticamente, vamos lá então, pera que eu to perdidão aqui, vamos tranquilo, vamos achar, aqui ó, achei ó, nessa parede aqui, do lado da lixeira azul aqui rapaziada, viu ó, tem uma lixeira azul, nesse cantinho aqui ó, aí rapaziada Você vai entrar na parede, vai ficar meio bugada, assim ó, metade do carro na área no limbo, e metade do carro pra fora da garagem, beleza? O que que a gente vai fazer então, o seguinte, aqui ó, presta atenção, eu vou falar pra vocês o que tem que fazer, ok? Você no Xbox, vai apertar, vai segurar Y até o final, PS4, diângulo até o final, ok? Apresta aqui novamente, beleza rapaziada, aqui vai ser uma simulação, tá rapaziada? Só simulação do que tem que fazer, ok? Esperando pra você passar aqui, ali galerinha, você vai ter que seguir o amigo com modo de mira diferente, vai com, é, vai, vai seguir com mira diferente né, e vai apertar pra restaurar na disparada, ok? Ao mesmo tempo galera, tem que ser rápido, esse timer aqui é um pouquinho chato, mas tem outro que é mais chato ainda Aqui galera, no meu caso aqui, eu vou, como eu estou no Xbox né, vou estar testando a mira, ver se eu tenho alguém com modo de mira diferente, eu estou com mira livre esse tipo, tá galera? Vamos seguir esse SW7 mesmo, vamos juntar esse jogo dele, cancelou? Pensa, tá com mira diferente galera, ok? Agora, vamos seguir um amigo com modo de mira diferente, vamos seguir ó, espera vir o alerta dele, viu o alerta? Cancela, vem muito rápido galera, não pode ser muito rápido assim, vamos seguir novamente rapaziada, vou dar um corte que deu muitas vezes errado, rapaziada, comigo deu muitas vezes errado Beleza rapaziada, voltando aqui, aquela hora que eu cortei, deu tudo errado, não tinha que fazer, fui para barotização, tive que fazer tudo de novo, entrar, reiniciar GTA, deu muito ruim rapaziada, o glitch não é muito eficaz, mas você não consegue fazer tá rapaziada? O glitch não é muito bom, mas também não é muito difícil também não, só tentar que consegue rapaziada, olha aí, você pode ver que já está de noite aqui né, porque eu demorei demais, teve um monte de erro ali, errei muitas vezes, aí não quis levar né, para não ficar muito ruim o vídeo Olha, vamos lá então, eu não desisti, tem que tentar, chegou aqui ó, parou o carro aqui nessa coisa mesmo, nesse limbo aqui mesmo, fechou? Vamos restaurar novamente ó, mostro para vocês ó, para restaurar Demorada, restaurou aqui rapaziada, pronto rapaziada, beleza, agora vamos fazer valendo rapaziada, agora é valendo mesmo, vamos lá então ó, vem aqui na parede aqui tranquilo, lembrando rapaziada, só dá para fazer motos nesse metro rapaziada, só motos que pega um monte nesse metro, não pega carro, não pega nada, não dá tempo rapaziada, só motos, encostou aqui no, entrou aqui no limbo com a metade do carro, Vamos seguir novamente, ou galerinha no Xbox, o amigo que está na outra sessão, manda um convite para vocês, no meu caso aqui, o amigo me mandou um convite na sessão, eu aceitei, e na hora que eu pareci, olha, solicitando informações da sessão, vamos ver ó, o Dash, o Dash te mandou um convite para a sessão rapaziada, salve Dash, obrigado pela ajuda meu amigo, tamo junto Espera aí, ele vai te mandar um convite na sessão, que no Xbox é muito mais fácil o amigo te mandar um convite na sessão rapaziada, do que eu fiz, eu fiz dando joinha no amigo, não, tava dando certo rapaziada, o alerta vindo depois do, da tela preta, tava dando muito errado rapaziada, vamos testar aqui tal, que o amigo meu não tá conseguindo mandar um convite ali, vamos ver se a gente acha algum, que tem um convite diferente rapaziada, Mas eu recomendo vocês, que o amigo, vai entre uma sessão de amigo, de convite rapaziada, e mande um convite para vocês, tá rapaziada, um milho diferente rapaziada, no meu caso do Rúmina Livre, o Dash tá contra valendo rapaziada, ele tá com milho diferente, sessão diferente, ele vai te mandar um convite na sessão aqui rapaziada, e vai, você vai aceitar o convite, e ao mesmo tempo vai apertar para reiniciar a disparada, ok, para renascer a disparada, fechou, para a coisa ali, Então rapaziada, o Dash tá com um probleminha ali, no Joy rapaziada, não tá conseguindo fazer, então assim que ele conseguir fazer, então se o seu amigo não conseguir fazer, você segue um convite diferente, rapaziada, não precisa ter amigo, não precisa ter amigo na sessão não, segue um convite diferente, confirma o primeiro convite no segundo, até na frente rapaziada, o Dash morreu já, o Dash tá na sessão rapaziada, mas ele tá caindo pra sessão diferente rapaziada, então galera, vamos lá, então eu vou dar um corte, quando ele estiver tudo certinho, o que vocês estão, fechou, bora. Ok rapaziada, deixa eu mandar um convite pra mim, ó, já tá solicitando, já segurei o episódio final, cancela o segundo, abri a primeira tração, já solicitou, ali rapaziada, foi muito rápido, desculpa pra vocês também, foi muito rápido o método mesmo, ali o que vocês vão fazer, você vai cancelar o alerta de modo de mira diferente, rapaziada, vai vir direto a mira diferente, vai cancelar a tela preta, vai fazer um barulhinho, você morreu, você vai cancelar o alerta de mira diferente, e vai apertar a mira diferente, e vai apertar a mira de tração, é, presidente do motoclube, e vai remover, é, devolver o velo com o pessoal, devolver o velo com o pessoal, vai apertar a mira de tração novamente, e vai solicitar o indicador, tem que ser muito rápido, tem que ser muito rápido, tem que ser muito mais, muito rápido, ok? Olha, continuando aqui então, como vocês viram tão certo com o caminho, depois de mil e cinquenta tentativas, o amigo já saiu da disparada, rapaziada, o meu amigo já saiu da disparada, agora galerinha, como ele não saiu da sessão, a gente concede, vem aqui representar o motoclube, trabalho do motoclube, vamos iniciar o enjalado, iniciar o enjalado, se você tiver fazendo indicadores, rapaziada, se você tiver fazendo, é, mostra normal, pode entrar normal, que não vai ter problema, não precisa iniciar o enjalado, é só com o, é, isso que dá esse problema, tá rapaziada, a gente tem que andar o presser, da Los Santos, faz qualquer alteração, que põe uma bomba de ignição, bomba remota, qualquer das duas, pronto, rapaziada, seu veículo, seu indicador está 100% salvo, tá rapaziada, 100% salvo, galera, qualquer dúvida, pode escrever no comentário pra mim, que eu ajudo vocês, tá rapaziada, atualmente foi isso, rapaziada, o método, como eu falei, não é fácil, tem que tentar, tem que ter persistência, tem que ter paciência, mas não é fácil, não é fácil, rapaziada, infelizmente, não é muito fácil, então é isso, rapaziada, muito obrigado, você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, arrepenta no botão de like, siga no canal, compartilha com os amigos, e ativa o sininho de notificação, tá rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tamo junto, rapaziada, em breve, assim que sair o método car to car mesmo, eu conseguir fazer, testar tudo certinho, eu vou trazer pro canal pra vocês, de primeira, sem problema nenhum, tá rapaziada, pode ficar aí, pode aguardar, logo tá no canal, ok, então é isso, rapaziada, até o próximo vídeo, tchau, tchau, falou.